Esses presentes eu recebi 15 dias antes do meu aniversário da minha mamis e eu não consegui gravar todos porque eu esqueci, mas eu gravei muitos deles aí todo dia eu recebendo, alguns eu gravei meio que junto. Mas tudo bem e eu tava super ansiosa pra abrir a cada dia que minha mãe me dava um, eu ficava tipo, ai que curiosidade e agora fiquem com o vídeo eu abrindo tudo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra abrir os presentes do Enigma que teve aqui no canal dos meus 15 presentes de aniversário de 15 anos. E gente, ai, vamos lá que eu tô muito ansiosa. Pra quem não viu o vídeo eu vou deixar na descrição, nos cards e tudo mais. Quem tá gravando aqui é a minha... a minha... minha prima. Sou eu! Prima, amiga, madrinha do Quentinho do Estudo, que é a televisão. E isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar tudo que vocês precisarem aqui na descrição do vídeo. E agora vamos começar com o primeiro presente, que é esse rosinha, gente. Olha que coisa mais linda! Aqui tem o bilhetinho, que é a coisa mais linda e vou ler. Hoje, dia 15 de junho, faltam 15 dias para você fazer 15 anos. Parabéns, minha princesa. Ai, gente, muito linda. Vamos abrir aqui, tem uma fitinha, ó. Ai, nossa, meu coração tá na ansiedade. Gente, eu esperei tanto pra abrir esses presentes. Ah, vamos ver. Ai, gente, que incrível! Olha isso! Nossa, que lindo! Ai, confira com o meu vestido, agora eu quero pintar minha unha. Ih, olha, gente, também tem os negocinhos. Ai, as lixinhas. Ai, eu amei! Pelo menos, agora eu quero pintar minha unha com esse esmalte, gente. Ai, muito perfeito! Esse daqui é o segundo presente, é muito bonitinho, é durinho e... É durinho, eu tô com medo de quebrar. Tem plástico bolha, parece. Tá esperando alguma coisa aí. Vamos ver. Ah, esse daqui também tem um bilhetinho para você com carinho. Vamos abrir também. Ai, que coisa linda! Vamos abrir aqui e vamos ver. Vamos ver que empate que o bolha não deu pra ver. Ai, que bonitinho, gente! Olha! Ai, que lindo! Pra colocar a caneta, gente, é anençoada ainda da papelaria aqui, é uma caneta. Esses fotinhos de parcela não são a coisa mais pouca. E ele tem um rabinho, é muito bonitinho. Ai, eu vi! Perfeito, eu tenho que deixar... Gente, eu vou deixar... Vai deixando seu vestido. Com medo. Terceiro presente, vamos lá. Esse daqui tá com uma embalagem prata, bem bonita. É escrito, te amo, Raquel. Muito fofo, com um laço gigante. Vamos abrir, vamos ver. Ai, calma aí. Esse daqui é sempre mais difícil de abrir. Ai, dificuldade. Calma. 1 a 0 pra embalagem. 1 a 0 pra embalagem. 1 a 0 pra embalagem. Vamos lá, vou deixar o laço aqui. Na hora da necessidade, tem mais cuidado pra não estiletar o seu vestido. Já tem um estiletinho aqui. Vamos ver. Nossa, que isso? Que lindo! Ai, uma bolsa! Olha que linda! Ai, muito fofo pra... Nossa, amei! Vai pra pra praia. Muito feliz, gente. Muito fofo. Vamos para o quarto presente. E... E eu vou ajudar com estilete, porque é mais fácil. Simples. Vamos ver aqui. Ah, tem outro bilhetinho aqui. Parabéns, Raquel. Que Deus misture as melhores essências e faça da sua vida da melhor fragrância. mais perfumada desse mundo. Vidinho. Hum... Amei. Perfeito. Vamos ver. O que tem aqui? Tatatatão. Ai, que lindo, gente! Olha! Nossa! Nossa! Amei! Que linda! Ai, eu amei! Eu amei! Parece quentinha. Parece. Gente, tá um frio aqui. No momento eu não tô sentindo frio, mas aqui tá frio. Tá frio. Eu amei! Perfeito! Maravilhoso! Vou deixar aqui do ladinho. Tem mais um aqui. Hum... Raquel, aceitei você como um presente. Hoje você é a que merece todos os presentes do mundo. Bênçãos de todos os tipos, saúde, paz, amor, sonhos realizados e muita felicidade. Feliz aniversário da sua mãe. Ai, eu amei, gente! Que sorvete! Minha mãezinha, arrasa! Tá vendo? Tá, vamos ver. Vamos ver... Uou! Necessaire! Olha que linda, gente! Uma necessairezinha pra colocar maquiagem. Eu tava precisando de uma necessaire pequena, que nem essa, porque às vezes eu vou viajar pros lugares e só tem aquela bolsa desse tamanho. Ai, eu amei! Muito linda e é super gostosa! Amei! Qual que é a próxima? Ai, gente! Miniatura! Ai, eu tô curiosa! Esses aqui, eu tô... Olha! Vamos ver. Vamos ver o que que tem aqui. Rosinha, super fofo. Deixa eu abrir aqui. E vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Que lindo! Calma, tem um algodãozinho aqui, acho que é pra proteger. O que é? É um colar? É um colar, eu acho. Olha o algodãozinho pra proteger. É o quê? Que lindo! É tipo... Eu acho que é de música, ó. É de música? É de música. Deixa eu ver. Não tô enxergando. É uma nota musical, parece. Que linda! Ai, eu amei! Gente, eu tenho um colar que eu sempre tô com ele, que a Kek me deu. Bailarina. Ai, agora eu tenho mais um lindinho de nota musical. Eu amei. Perfeito. Agora eu vou deixar ele. Se não for um infinito bem elaborado... É, eu acho que é uma nota musical. Vamos ver aqui. Eu amo essas embalagens dessas cores. Nossa, muito bonita. A Kek procurando os outros presentes. Eu deixei na ordem. Calma. Esse aqui tá fácil de abrir. Eu acho que é uma garrafinha. Eu também acho. Só que eu pensei que era uma garrafinha de café. Olha! É uma garrafinha só. Que lindo esse azul! Eu nunca vi um azul tão bonito. Nossa, gente, amei. Perfeita. Próximo. Agora é o oito. O oito que é pequenininho também. Será que é tipo parco esse? Vamos ver. Será que é uma pulseira? Vamos ver. Ai, abre. Essa embalagem é linda. Vamos ver aqui. Esse daqui. Brinco. Será? Acho que sim. Vamos ver. Ai. Ah. Aqui tem um. Olha. Nem dá pra ver que tem nada. Tem alguma coisa. Aqui, ó. É brinco. Nossa, Kek. Que lindo. Nossa. Ai, calma. Que lindo mesmo. Tá escondido aqui no meio. Olha. Que lindo, gente. Olha. Uma pedrinha bem bonita. É brilhante. Ai, eu amei. Que lindo. Olha. Combina? Deixa eu mostrar de parte. Maravilhoso. Agora é o nove. Agora é o nove que eu tinha balançado e eu não sabia o que era. Tô curiosa. Vamos ver. Ai, gente. Que coisa mais linda. Ai, gente. Comida. Comida. O que é que isso é comida? Eu quero. É comida. Eu quero. Olha. Chocolate. Ah. Bom. Dá uma aí. Eu quero. Olha que gostoso, gente. Ai. Eu amo, Rafaela. É muito bom. Olha. Tinha que ter, né? Dez. Mais um pequenininho. Vamos ver. Agora é uma pulseira. Deve ser. Acho que sim. Bom. Você tá com a janela? É. Pode ser também. Mas tá com cara de pulseira e o doze tá com cara de anel. Nossa. Vamos ver. Também tem o algodãozinho. Pelo jeito foi da mesma loja. Uhum. Ai. Que coisa mais linda. É um anel. Um anel. Olha. Com a pedrinha. Que linda. Gente. Olha que lindo, gente. Não. Gente. Muito lindo. É bem diferente. É que você tá vendo de longe. Onze. Onze. Vamos ver o onze. Eu não consigo nem imaginar o que é. O porta-retrato. Será? Pode ser. Vamos ver. Quando terminar não vai nem poder levantar. Verdade. Aqui tem uma caixinha. Eita. Tem um spoiler aqui. Ah. Espelho com luz. Será? Ou espelho de maquiagem. Vamos ver. Que lindo. É um espelho de maquiagem. Olha que perfeito. Tá desmontado. Mas olha isso. Hum. Olha. É lindo. Amei. Aí tem a parte de baixo. A parte do meio. E a parte de cima. Que é o espelho. Ai, amei. Perfeito, Carlos. Nossa, gente. Tem muita coisa aqui. Quinze presentes. O outro pequenininho agora é uma pulseira. Tem que ser. Se for para completar o kit, é uma pulseira. Vamos ver aqui. E... Olha o godãozinho de novo. E é uma pulseira. Ai, calma. Vamos ver. Olha que linda, gente. Ai, que linda. Ai, tá enrolada. É uma cruz. Calma, eu só tenho que desenrolar. Calma. Vamos ver. Ai, rolou. Quer a minha ajuda? Ajuda dos aniversitários, no caso da minha primitia. Olha que linda, gente. Tem uma cruz aqui. Super bonita. E aí, ó. Ela é cheia de pedrinhas. Ai, muito linda. E combina muito com o colar. Tá. Então, vamos lá. Qual que é esse aqui? É uma caneta. É uma caneta. Eu acho que é uma caneta. Eu acho, não? Com certeza, agora. Vamos ver. Vem cá. Olha o kit aqui. Ai, de flamingo. Que coisa mais linda. Gente, é muito perfeito. Olha isso. Muito lindo. Mas tem mais alguma coisa aqui do lado. Vamos ver. Tem. Ai, é uma thumbing e uma colher. Que lindo. Esse não é para guardar caneta. É, esse não é para guardar caneta. Olha que lindo. Não, é a colher primeiro. Ai, muito fofo. Vamos, vamos, vamos. Para chá? É, deve ser. Eu uso um chá. Porém, dá para tomar outras coisas aqui dentro. Olha que lindo. Amei. 14, gente. Esse é o penúltimo. Vamos lá. Vamos esperar o 14. Vamos ver. O que você acha que é? Então, por estarem na embalagem da Galáxia Papelaria. Por sinal, gente. Vamos na Galáxia Papelaria. Eu vou deixar o site aqui embaixo. Temos cupom de desconto Raquel. Tem muita coisa legal. E vamos abrir. Tá. Eu tenho uma dó de rasgar essas embalagens, gente. Essa embalagem é muito colante. Ai, eu já sei. Já vi. Pelo nome. Já vi. E eu não tenho. Então, eu sei o que é. Ai, as cores novas do Stabilo Ball, gente. Eu amo Stabilo Ball. Gente, olha isso. Olha que perfeição. E as cores novas que eu não tenho. Ai, amei. Maravilhoso. Ai, não são da minha papelaria. Eu só estava com a embalagem mesmo. É. Mas a Galáxia Papelaria tem muitas outras coisas. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Mas, gente. Ai, amei. É roupa? Deve ser. Provavelmente. Vamos ver. Aí. Ui. Gente. Ai, é um conjunto. Olha isso. Ai, que lindo. Que lindo, gente. Perfeito. A blusa e a calça. Olha. Tudo pretinho, básico. Eu amo. Gente. Ai, eu amo moletom. Ai, amei. Nesse friozinho. Amei tudo, 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 tudo. Gente, eu dei quatro presentes para a Kel. A minha mãe deu dois. Sim. E eu estava comentando com ela. Ela não teve festa. Tipo, foi só a gente. Sete pessoas. Mas ela ganha tanto presente. É como se tivesse feito uma festa. Ai, gente. Que lindo. Eu amei tudo. Olha que perfeito. E, gente. Tem tanto vídeo que a gente está gravando no meio de tudo. Que eu não sei onde todos os presentes vão aparecer. Mas assistam tudo. Então, que vocês vão conseguir ver todos os presentes. Se vocês assistirem todos os vídeos, né? Dos dois canais. Isso. Tem vídeo no canal da Kel também. Tentinho do Estudo e Raquel Rodrigo. Ai, olha que perfeição. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever aí no canal se você ainda não for inscrito. Comenta o que achou. Me siga nas minhas redes sociais. E tchau, tchau. Beijos. Até o próximo vídeo.